E a Defesa Civil emite um alerta à população sobre os cuidados com o período de baixa umidade do ar. Pelo menos 80% dos municípios fialienses estão sob condição de alerta amarelo, o que significa perigo potencial. Vamos acompanhar. Nesse período é comum o aumento de doenças respiratórias por causa da baixa umidade do ar. Durante essa época, a umidade relativa do ar deve ficar variando entre 30% e 20%, indicando ainda risco à saúde. Por isso, as autoridades alertam a população sobre os cuidados com o perigo da baixa umidade. A gente interpreta que essa época de transição para o chamado período seco, ela tem alguns fatores de risco. Além da elevação crescente da temperatura, do aumento do gradiente da quantidade de radiação ultravioleta, nós temos o problema da baixa umidade, que é um problema muito sério. Ele já é percebido pela vegetação, que apresenta um certo estresse, um certo ressecamento, mas a ameaça maior está para as nossas crianças, para os nossos idosos, para a população em geral. Com base nas informações emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, aponta que aproximadamente 80% dos municípios do Piauí estão sob a condição de alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial de baixa umidade. O calor intenso durante o dia e a noite bem mais agradável, também há uma explicação. Essa condição de ar mais seco afeta as vias aéreas, faz com que as pessoas desidratem com facilidade, e aí, claro, acende a luz vermelha do cuidado com a saúde. Tanto que a Defesa Civil não só replica o alerta, que é emitido pela autoridade competente, como deve emitir, nesta semana ainda, uma nota técnica para todas as suas compidex, todas as suas regionais no interior, com orientações precisas para sensibilizar a população, tanto sobre o cuidado para a saúde, como o cuidado ambiental. Tem casos de baixa umidade e seca nesse período aí, como a gente já está observando, quais são as recomendações para a população? Olha, nós temos as recomendações mais variadas, que vão desde a receita clássica da vovó, não pode faltar, né? No quarto do casal, da criança, a velha bacia com água, a toalha molhada. Se você tiver o umidificador, utilize. É fundamental equilibrar o ambiente com o condicionador de ar e a umidade, para que as nossas vias aéreas sejam protegidas. Você que está exposto ao sol, fazendo atividade física extenuante, use roupas claras, leves, use protetor solar, evite atividade física após as 10 horas e antes da 16, e um conselho fundamental nesse período, não faça queimada.